Aqui está todo fechado, né? Nós fechamos tudo. O que eu faço é abrir o espaço. Faço uma pegada aqui no pule dele. Depois que eu fizer isso, já cruza a canela lá. Mas meu dedo vem aqui direto para a bola da terra dele. Aqui, como é que eu faço para ele vir entregar o braço? Sim, vou dar uma barrigada aqui, ó. O torcedor todo aqui, ó. Já está entregando. Aí, pegou. Entendeu? Então, se dá essa pressão, tá? Eu vou aqui, Fiz a pegada. Cruzei lá e vem para cá. Aqui, você dá uma barrigada. Faz isso aqui, ó. Já está entregando. A pressão é boa. Aí, pronto. Só passar a perna. Tá? Finalizar. Então, é isso aí, pessoal. Dão oportunidade no vídeo anterior. Espero que vocês gostem do detalhe. Até a próxima. Deus abençoe a todos.